Cara, é o seguinte, a hora que começou o jogo, o time deles não é ruim, fizeram um jogo bom ali no primeiro tempo, empataram o jogo que a gente saiu ganhando, e a hora que a gente entra ali com o Oscavo, o Elto pede para a gente, é entrar com vontade e não deixar a bola cair. Então a gente entrou, fizemos a nossa parte e a gente tem que mostrar que o time é unido dentro, fora de campo, tem muita amizade, os caras riem bastante, então é isso. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho e ir fora de casa, jogar com a mesma intensidade que joga aqui dentro. É interessante que esse grupo foi campeão ano passado, não se desfez e continua a mesma amizade, a mesma resenha. O time para ser batido ou vocês não encaram isso dentro da competição? Ah, cara, eu acho que quem põe isso aí é o time adversário. A gente, todo mundo aí é humilde, gente boa, todo mundo que conhece, cada jogador que está aí sabe que ninguém fica de estrelinha, então se tiver isso aí quem fala é os outros, que a gente só entra e quer jogar bola. E não interessa estar no banco de reserva, todo mundo é a mesma coisa, a mesma pegada? Ah, querer jogar e começar o jogo todo mundo quer, mas para jogar e começar o jogo tem que mostrar que merece estar ali jogando. O nosso time é bom, tem 5, 6 atacantes bons, tem 5, 6 meias bons, tem 4 zagueiros bons, então se o cara quer jogar tem que mostrar que está ali para jogar.